Subiu na escada a mesma coisa, ela fica num ponto, sai correndo, isso aí. Agora filha, aconteceu, aconteceu, mas não, eu quero fazer mais coisas, quero viajar para lugares, eu sou cabaço, eu queria ir para Nova York, aquela viagem de Times Square, São Francisco, Golden Gate, Los Angeles, Hollywood Sign, eu queria fazer essa viagem aqui, você já fez? Cara, mais ou menos, eu fui lá para Los Angeles, mas eu não fiz a Hollywood Sign. Eu queria, mas tipo assim, é uma fita que eu tenho de infância, assistindo aqueles, aqueles filminhos do riquinho, aqueles filmes do, sabe, do, aquele esqueceram de mim, que você viu aquele Natal na Times Square, eu sei lá, eu tenho uma, na minha cabeça isso aí deve ser muito legal, e eu quero um dia fazer. Deve ser muito legal mesmo, nunca fui na Times Square, deve ser foda mesmo. Deve ser foda. Mas não deve ser tão, eu acho que deve ser muito mais ilusão, deve ser muito mais ilusão, uma nostalgia do que você assistiu e tal. Porque você vê filme passando, exato. Até agora, a moda é comprar um espaço de anúncio nos letreiros. É, está todo mundo fazendo isso, olha lá, estou na, qual que é o nome da Times Square? Vocês não põem o Flow lá, mano. Na Times Square, estou na Times Square. É muito caro pôr o Flow lá, deve ser caro, hein? Ah, sei lá. Deve ser alguns 100 mil dólares, eu acho meio bosta. Bosta, bosta que é bosta, maluco? Bosta nada, muito fácil estar na Times Square. Não, beleza, mas eu preciso estar caro, o que que eu faço com esse dinheiro? É, você tem que estar punhetando dinheiro. Não, isso é verdade, é punhetação de dinheiro, massa. É, máxima de, tipo, olha o quanto dinheiro eu tenho, estou na Times Square. Eu acho coisa bem mais foda pra fazer com esse dinheiro aí. É loja, é. Caralho, pelo menos umas três dá pra falar. As quatro. Pode crer. Um rolê que eu queria dar era ir no Palbuquerque, Novo México, e ir nos lugares que filmaram o Breaking Bad. Tô ligado, tô ligado. Eu iria com você, mano, ligado? Parece maneiro. Eu queria ir, mano, pra ver. Naquele carro, o Dodge, né? É um Dodge Ram. Naquele carro, naquele carro. Do Walter White. Walter White. Pra vocês também, Breaking Bad é nóis? Porra, foda. Tier 1. Tier 1. Tier 1. E olha que eu tenho visto bastante coisa e já vi bastante série, cara, mas Breaking Bad, realmente. Não, Breaking Bad é uma série perfeita que acaba, ela tem começo meio, tipo, o começo meio monótono, ela demora pra pegar, mas pega muito bem. Mas é necessário. Aquele começo, aquele começo lento, as cores, a didática, o Walter White, o jeito que ele segura na faca e corta um pão, é necessário. Porque você vai reassistir. É pra gostar da personalidade do Walter antes de virar um maníaco. É ele, você vai reassistir ou não? Tudo ali, não, não reassistir, vou reassistir. Melhora, você percebe coisas novas. Conhece música boa? Toda vez que eu assisto, eu percebo um treino novo no Breaking Bad. Mas o que vocês acharam do que veio depois lá do... É o Camino? É. É o Camino, é, tipo, as galera falam, tipo, não assiste, meu, não assiste. Eu acho que vale a pena assistir, assim, mas não vai complementar muita coisa. É porque você enxerga o ponto de vista do Vince Gilligan, que é o diretor, o que ele imaginava pro Jesse depois daquela treta que rolou, né? Mano, o Breaking Bad é velho, gente, foda-se o spoiler, desculpa. Ah, tá, o treta com os dois, aí você nem deu tanto spoiler. Porra, não, peraí, nós estamos falando de muito tempo, né? E é um clássico, né, porra? Igual, mano, igual o da spoiler de Lost hoje em dia. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Eu nem vi essa porra, é legal? O número da escotilha, não? Lost é legal? Porra, estragou minha experiência. Pera, não acredite. Eu tinha 10 anos, passava na Globo depois do Jornal Nacional e eu via com meus pais. Aquele timing foi perfeito, era uma série inovadora, era um mistério foda, né? É, não, isso, o Lost foi a primeira... Raipou as séries, né? Foi a primeira série, tipo, nossa, séries agora são o novo... Depois veio Jack Bauer, 24 horas, Prison Break, Prison Break é bom demais, mano, foge da prisão 16 vezes. Dr. House é foda pra cá, é outro... O House é muito foda. É outro ritmo de série, mas eu acho que é foda. O House é outro bagulho, o House é maneiro que dá pra você pegar qualquer episódio e assistir. É, qualquer episódio. Mas se você for ter uma história, você ainda tem história. Não, tem história. O vício dele, ele gosta muito de Metallica, ele gosta do Lyric pra caralho, né, é foda. Ele é doido demais, o personagem, o ator é muito foda. Ele é músico, na real, né, ele toca um jazzão brabo, né? Não sei o nome do ator, mas ele é um cara foda. E muitas referências que tem do Dr. House é porque o ator curtia. Entendi. Ah, ele fez o... Qual o nome do remédio lá que ele tomava? Vai Codinho. Vai Codinho, ele fala Zopdém, parecido. Eu tomei Zopdém pra dormir várias vezes, né? Isso aí chapa a cabeça, viu, mano? Chapa demais! Mas a gente vai dar um áudio pro calango, mano. Eu tava vendo um filme com o Brad Pitt, eu lembro até o nome do filme. Tem o Brad Pitt... O canal filmou e me mandou o vídeo dele conversando com a TV. Mano, eu fiquei chapadão. Eu tava numa época, eu fui no psiquiatra, eu tava com muita ansiedade. Eu tava morando no... Eu tava com uma síndrome estrapalhada lá. Eu tava zoado. Eu fui no médico. E um dos remédios que eu tava tomando era esse aí. Uma vez eu fui ver um filme que tinha um Brad Pitt. Tinha aquele ator velhinho que todo mundo gosta, que tem gatinho e toca piano. Anthony Hopkins, foda! Esse aí. É um filme com o Brad Pitt e Anthony Hopkins e eu não lembro mais quem tava. Mano, eu tô... Parece, mano. Mano, não, mas pega a fragabrisa. Toma o flagrante. Tome o Zolpidem, é recomendado você tomar e desligar sua mente. Tipo, você escovou o dente, toma o Zolpidem, vira pro lado e fecha o olho. É. Não toma o Zolpidem se você for fazer outra coisa. Só que eu sou difícil de dormir. Não, eu entro numa de brigar com sono. Você briga com sono? Eu brigo. Mas aí tá, e tu tomou o Zolpidem e foi ver o filme. Foi ver o filme. Passou uma meia hora, a vista fica dupla. Tô errado? É verdade. A vista fica dupla. Não, e pra mim rola também, se eu tô vendo alguma coisa, se eu tô vendo isso aqui, Insider. Ele meio que... Que aumenta! Ele ficou 3D, tá ligado? Eu fazia assim, ele... Esse é o ponto que eu vou chegar. E tava o Brad Pitt na minha tela, brother. Eu na brisa do Zolpidem. E minha mina vendo tudo. Eu levantei assim. Comecei a responder o Brad Pitt, mano. Que na minha cabeça, ele tava lá, mano. Tipo assim, a TV ignorou e parece que... Sei lá, mano. O Brad Pitt tava ali, mano. E eu... Mano, e uma brisa que assim, se não fosse filmado e a Cal falasse, você fez isso, eu falo, não, eu não fiz. E eu fiz, mano. Liguei pro Calan. E tipo assim, é parecido com o bêbado. Só que tem uma amnésia fodida que eu não lembrava de nada. A Cal falasse, você fez isso, tal noite. Eu falo, não fiz. Mas tu falava coisas coerentes ou você... Não, perdidaço. Perdidaço. Ia mijar, mijava fora da privada total. Tipo assim, zoado. Nossa, isso aí é zoado, mano. É, mano, isso é perigoso até. É, porque se não tivesse a Cal me olhando, isso é perigoso. Eu podia cair, tá ligado? Eu podia dar uma mel. É perigoso mijar fora. Não, tipo... Não, eu entendo a gravidade. É que tinha vezes que eu não tava com sono. Tomava o zopidem e dava o barato. Aí eu queria pegar o violão e tirar uma brisa. Aí era só desacerto. Caralho. Não, eu tomei zopidem também, mas eu... Bom, no começo eu entrava numa de brigar com sono. Depois eu vi que isso daí era roubada. Era roubada. Aí eu comecei a usar direito, que era tomar e dormir mesmo. É. Mas aí depois ele parou de fazer efeito. E você tuita estando no estado do zopidem? Zoado, zoado. Imagina, mano. Pode crer. Zoado. Você tuita a bosta, se pá. Imagina. Mano, e acabou... Tipo assim, é porque o zopidem, ele é pra regular o ciclo do sonho de quem tem insônia. Mas ele não é um tratamento. Ele, tipo assim, você não consegue dormir? Você vai. Torra. Então, assim, ele é um bagulho pra você usar por um curto período. Tem relatos de pessoas que é nóia de zopidem e é dependente dele pra dormir. E isso é um problema, tá ligado? Isso é zoado, eu acho. Claro, tudo isso é dependente. Vira um vício. Vira qualquer outra coisa, qualquer outra droga que a pessoa seja... E assim, e faz mal. O uso do zopidem, se eu não tô falando bobagem, é recomendável, se eu não me engano, no máximo duas semanas, um mês. Tem cara que toma isso há três, quatro anos. Vai atrapalhando, tá ligado? A memória, será que prejudica? Mano, eu não sei o quê, mas faz mal pra uma pá de fita. Pode crer. Não é, é tipo, toda vez que eu vou tomar remédio, eu gosto de ler as paradas, pesquisar, e fala que não. Entendi. É, isso aí não é uma boa ideia, né? Porque todo remédio tem uma bad vibes a todo mundo. É, ficar tomando remédio... Mano, se tem uma coisa que eu aprendi em Dark Souls, é que nada na vida é de graça, mano. Tava andando lá e encontrei um cara que parecia uma tartaruga, eu chamava de tartarugo. Aí o filho da puta falou, mano, me leva lá pro seu bando lá que eu vou te upar de graça. Aí eu falei, mano, tá. É ele, Calango? É, eu fiz um pacto com ele lá, aí ele ficou lá me upando, né? Aí eu tô com um capacete. A hora que eu tirei meu capacete, tava parecendo uma uva passa. Mas é feio que briga de foice. Eu falei, mano, o que esse cara fez comigo, porra? E agora eu tô muito feio. Ele meio que arrancou a minha alma. Será que o que ele fez, mano? É, eu tô muito feio.